O Pedro Santana Lopes é convidado da edição da noite. Olá, muito boa noite. Muito obrigada por ser aceitado este convite. Obrigada, igualmente. Começava por lhe pedir uma opinião sobre este plano B, anunciado hoje. Ainda não temos bem a noção da dimensão dele, porque não tivemos acesso aos valores. Mas pode concluir-se daqui que, a partir de agora, vamos ter um governo de facto preocupado com o crescimento económico? Penso que sim. Como sabe, nos dias que seguiram a decisão do Tribunal Constitucional, houve várias pessoas que quase garantiram um aumento do IVA, por exemplo, conjugado com medidas de facto aqui na área das contribuições sociais. Eu tive a ocasião de dizer, noutro local, que achava errada essa subida do IVA, embora pudéssemos, na alguma medida, compreender. Mas chega-se à conclusão que, de facto, o governo quis, como a Ana diz, ir para medidas que procurem penalizar o menos possível o crescimento, a confiança dos mercados, a possibilidade de investimento e a criação de emprego. E, portanto, nesse sentido, vamos lá ver. O governo ao dizer... Pode-se pensar assim, por que é que o governo não fez isto logo no início? Alargar, recalibrar, como diz Marcos Guedes, a contribuição extraordinária e aumentar a contribuição para a DSE. Porque o governo pensa que, para futuro, mesmo depois da saída de troca, é o que eu penso que o governo pensa, a reestruturação do sistema de pensões e da previdência em geral é fundamental para que ele lá está, para manter a redução da despesa e não se buscar dinheiro só pelo lado da receita. O Tribunal Constitucional disse não. Isso é uma medida avulsa. Na prática, os senhores têm que reformar o sistema de previdência na sua globalidade. E eu acho que quando o governo está a dizer que vai insistir nessa reestruturação é nesta linha. Lembra-se que o primeiro-ministro disse aqui há uns dias em Bruxelas que o Tribunal Constitucional abriu portas. E houve um pouco a sensação de que ele queria insistir já num remendado corte de pensões. Pareceu-me que não e julgo que se confirma que o governo quer aproveitar essa nesga deixada pelo Tribunal Constitucional para fazer reestruturação global que não tem só a ver com a questão dos valores das pensões, principalmente para o futuro. Foi isso que o Tribunal Constitucional sublinhou. Qualquer mexida no IVA provavelmente... E tudo que queria os resultados económicos dos últimos tempos? Sim. Vamos ver. Os impostos no geral, os últimos números que temos, portaram-se bem. Até o IVA, pela primeira vez, teve um comportamento positivo. E nós temos de ter grande cuidado com o fenómeno que acontece nestas alturas de crise, que é o da invasão fiscal. Qualquer aumento exagerado de impostos, no IVA, na restauração, o imposto de tabaco, o imposto do álcool, há sempre essa necessidade de usando as pessoas mais restas de calibrar bem. Porque senão o que se procura buscar com mais receita, maior taxação perde-se na fuga, naquilo que vai por contrabando ou que foge ao fisco. Portanto, acho que o Governo e o Conselho de Ministros tiveram aqui nitidamente essa preocupação. A ADSE é para o futuro, é um caminho, vai aumentar a contribuição para tornar um sistema equilibrado. É contribuição extraordinária, que já vem desde 2010, mas foi alterada em 2012. É um extraordinário que vai durando, mas espera-se de facto que não se transforme e não se vai transformar em permanente. Não acredito que isso vai acontecer. Portanto, acho que tem razão na pergunta que foi. Mantendo o foco dos sacrifícios neste exercício orçamental de 2014 sobre pensionistas e sobre funcionários públicos, é um fator de correção em relação às primeiras medidas de austeridade deste processo de ajustamento? Em relação às primeiras medidas de austeridade, em que medida? Acho que aplicaram impostos sobre o trabalho, que afetaram sobretudo, e muito mais, o privado do que propriamente o público. Continuou a manter, nomeadamente nesta área do apoio social, uma situação mais favorecida do que o privado. Sim, veja, se o Estado quer diminuir a sua despesa, por muito que isso custa quem, de facto, trabalha no Estado, e seguramente que custa, tem que ser naquilo que é despesa com o pessoal, naquilo que é despesa com prestações sociais, naquilo que é despesa com funcionários públicos e não com privados, se queremos reduzir do lado a despesa. Porque se queremos ir pelo lado da receita e, portanto, aumentar impostos, aí o Estado pode entrar na esfera dos privados. Para fazer diminuição de despesa efetiva, tem que ir a fazer no seu seio. Eu imagino, na Santa Casa Misericórdia, curiosamente, tem um grupo de pessoas, centenas de funcionários públicos ainda, é o chamado quadro residual, e milhares de funcionários com contrato individual de trabalho. Portanto, vejo bem os efeitos dos dois regimes nas pessoas que têm diferentes situações. Por exemplo, aquele ano em que não havia subsídio de Natal e subsídio de férias para os funcionários públicos, uns viam o colega do lado receber e os outros não. É injusto, sem dúvida. É penalizador, sem dúvida. Mas o Estado não tem outra hipótese a não ser reduzir, se quiser, reduzir do lado a despesa. O ministro Bares-Gueres disse agora, nós temos de facto de diminuir a co-participação na ADSE, que é duro. A ADSE é o que é? Depois vai parar as co-participações nos remédios, nas consultas, em tudo isso. E quando cada trabalhador faz aquele desconto que aqui foi referido, que é baixo em termos percentuais, mas o aumentar implica que o Estado vá diminuir na sua despesa. É isso que eu acho que está em causa na política em Portugal. Ontem à noite eu vi aqui um debate que a Ana moderou, bem como sempre, em que o diretor da Ciclo Notícias dizia, e bem, na minha opinião, António José Teixeira, está na altura do Partido Socialista dizer qual é a sua receita para o país. E eu não falo do Partido Socialista, eu falo de todos os que não concordam com o atual caminho que está a ser seguido. Que deviam dar uma alternativa. Tem que dar, tem que dizer assim. Há bocado estava a ouvir um bocadinho também o debate, antes de entrar aqui para o estúdio. Muito bem, a Gabriela Canaviga, pessoa com muito estímulo, que eu que trabalhei quando estava com o presidente da Câmara de Lisboa, dizia, todos nós temos a percepção que as 300 milhões de euros podem ser cortadas no outro lado. Muito bem, mas então diga-se onde, efetivamente. E eu acredito, Deus que me livre de pensar, que o governo tem todas as ideias, mas nem pouco mais ou menos. Eu também acredito que há outros sítios onde ir buscar, mas então temos que dizer onde. Porque só dizer que isto está mal, não serve, já sabemos que está, não vale a pena. Eu gosto de escolher entre alternativas, ter só uma escolha, algo que me aborrece. Mas o país, hoje em dia, e durante muito tempo, tem estado resumido a duas hipóteses. Ou ouvir as decisões, ou ouvir as críticas. Falta uma terceira, de facto, a alternativa. Isso não é só para pessoas de oposição, mesmo pessoas dentro dos partidos da maioria, que são muito críticos da política do governo. Eu muitas vezes ouço, por exemplo, imagine, a doutora Manuela Ferreira Leite, muito crítica das políticas do atual governo. Eu lembro quando ela foi ministra das Finanças, eu era presidente da Câmara de Lisboa, foi ela a ministra do, indevidamente, zero das autarquias. Foi ela a ministra do pagamento especial, por conta que, para mim, é das coisas mais chocantes, já foi feita em termos de relação com o contribuinte em Portugal. E foi nesse governo também que houve congelamentos de pensões e de salários. Exatamente, e portanto, eu quando falo, não é para a oposição só, é também para todos nós, os que pertencemos ao setor da maioria, e por vezes criticamos, mas temos essa obrigação. Quando diz que acha que o PS tem a obrigação de mostrar um plano alternativo, consegue nestas medidas que vamos ver no governo, consegue perceber qual é a imagem de país ou a reforma do Estado que este governo está a tentar construir, ou esse plano não existe e nós vamos tendo medidas que resolvem problemas pontuais? Não, um plano global de reforma do Estado acho que não existe e não tem existido. Um plano global de redução da despesa do Estado acho que tem sido tentado, e em boa parte tem sido concedido. Salários e pensões. Por pensões, prestações sociais, bastante, tem prestações sociais e, em algumas, poucas despesas de funcionamento. Portanto, o principal tem sido salários e prestações sociais, que, como sabemos e tem sido dito, representa cerca de 80% daquela que é a despesa pública no seu conjunto, as despesas de pessoal e prestações sociais e as despesas de funcionamento. Portanto, eu acho que reforma do Estado, repito, não. É manifesto, eu nunca ouvi dizer assim, olha, esta área deixa de ser a função do Estado, esta área deixa de ser a incumbência do Estado. Noto, por exemplo, numa área, uma preocupação com essa linha, a área dos transportes. Estou para ver se 2014 traz ou não, de facto, a redução da despesa, que acho que foi conseguida, mas também uma mudança naquela que é a intervenção do Estado. Vão ser privatizadas carris, metro, outras empresas ou não? Ou concedida a exploração? Qual o problema da dívida não avalizada dessas empresas e que tem que ser resolvida e que o Estado vai acabar por assumir? Ou é a solução do Presidente? Não, eu entendo que boa parte dos transportes públicos deve ser privatizada. Nas grandes urbes prefira-se a sessão de exploração, com participação dos municípios. Eu não deixei de ser... Agora está uma das funções que pode sair da esfera do Estado. Do Estado, e nomeadamente do Estado Central. Os municípios é que não podem ficar fora de todo. Eu não é porque eu deixava de ser Presidente de Câmara, que deixei de pensar assim. Eu, quando era Presidente de Câmara, pensava o que António Costa diz hoje. Mas os municípios não podem estar de fora da gestão dos transportes urbanos. Mas o que temos de definir é de onde é que o Estado sai, onde é que o Estado deixa de gastar dinheiro. Estamos de acordo nisto, nisto e nisto, ou não estamos? E aí é que o tal consciência que o Presidente da República apela e bem podia ser feito, independentemente das medidas de conjuntura. Eu acho que António José Souto podia dizer assim, olha, eu não falo sobre nada das decisões do atual Governo. Eu vou discutir com os senhores de onde é que o Estado pode sair ou de onde é que o Estado não pode sair de todo. E aí, porque eu também não acredito que o PS ache que o Estado tem de continuar em todos os setores onde está hoje em dia. Mas como também se dizia aqui nesse debate ontem à noite, eu acho que é muito responsabilidade do Presidente da República, de facto, promover esse debate. Não é fechá-los à chave, mas ele tem insistido, mas deve obrigar quase ao debate. Porque quando a troika sair, vamos ver, nós todos as treinadas, vamos a discutir, será programa calcular, essas discussões engraçadas que fazemos de vez em quando, duram uns meses. O segundo resultado... O Presidente da República considera que este ano, 2014, é o ano em que devemos reassumir soberania plena. Acredita que não vamos precisar nem de um programa calcular, de nenhum tipo de apoio? Eu acho que ainda não é certo. Acho que o Presidente da República correu um risco grande ao afirmar de modo tão parentório ontem que vamos ter um programa calcular. Eu acho que é praticamente certo que o segundo resgate está afastado, mas eu acho que nos termos da conjuntura atual da União Europeia e daquilo que pode ser a evolução da economia portuguesa, não deve estar afastada a hipótese de não existir também um programa calcular. Não existe um programa... Se existir um programa calcular é um falhanço? Não. Acho que não é um falhanço de ninguém. Acho que, apesar de tudo, é um sucesso relativo, não é um sucesso extraordinário, mas nós não temos hipóteses de sucesso extraordinário nos próximos tempos. Nem se não tivermos programa calcular é um sucesso extraordinário. Vamos ter a noção disto. Nós somos uma economia fortemente dependente. Portanto, sendo fortemente dependente, também as oscilações cá dentro dependem muito disso. Se a zona euro crescer como está previsto, se a União Europeia entrar numa fase, de facto, de reforma do seu sistema mais federalizado a nível de supervisão bancária e controle orçamental, eu acho que há condições para Portugal ficar de fora do que se chama programa calcular. Não significa que as instituições europeias não se ralem para nós. Imagino, quando eu estive com o Primeiro-Ministro, todos antes de haver troika, nós tínhamos que enviar os dados também para Bruxelas. Estamos sujeitos a regras. Lembra-se que havia o déficit excessivo ou não. E, portanto, Bruxelas continua a acompanhar. E no programa calcular, se ele existir, já não há FMI de qualquer maneira. Portanto, eu penso que o governo, não é o governo, a República, o país, ainda podem conseguir que, de facto, não tenhamos um programa calcular e aí fiquemos mais do lado da Irlanda. Veja que a Grécia está a anunciar já o regresso aos mercados no segundo semestre e a dizer que não vai precisar mais da ajuda financeira externa. E, portanto, o mais natural é nós aproximarmos mais da Irlanda e, para isso, de facto, não teremos nem programa calcular. É por isso que é a parte que eu achei, digamos assim, mais complicada do discurso do Presidente de ontem. A Ana, há de compreender, ouviu muitas vezes até aqui criticar discurso de Presidente que utilizavam a mensagem da Novo 25 de Abril e 5 de Outubro para criticar governos. Portanto, quando eu ouço um Presidente mobilizar o povo, motivar as pessoas, puxar pelas energias, dar força ao governo, eu, para ser coerente, tenho que dizer bem. E digo bem. E foi isso que viu no discurso de ontem? Foi. Eu gostei da intervenção do Presidente, porque acho, para já, também que ele foi humilde. O ano anterior eu tinha dito que podíamos entrar em espiral recessiva, que era muito provável. E corrigiu o tiro. Teve que corrigir porque a realidade desmentiu. E eu acho que a obrigação de um Presidente, a humildade não é o grande atributo de Cavaco Silva, nas qualidades e defeitos que tem, mas Cavaco Silva foi capaz de vir dizer este ano, não, há aí bons sinais, vamos aproveitá-los. E atenção, Ana, se alguém sabe medir os ventos da expectativa, é Cavaco Silva. Lembre-se, em 1985, quando ele entrou e concorreu ao Primeiro-Ministro, teve 10 anos no poder, porque percebeu que depois de 83, 85, com a FMI e Mário Soares, ele era o chefe das negociações, percebeu, vem aí bom tempo, candidatou-se a liderar do PSD, teve 10 anos no poder. Eu ontem estava em casa ao Vicavaco Silva e pensei, sei, no meu papel de cidadão, pai de 5 filhos, pensei, isto é bom, isto é bom. Se o senhor está a dizer isto, é porque a coisa vai mesmo correr bem. Mas eu, graças a Deus, não preciso dela quase para isso. Há um ano que estava convencido, e disse e escreviu muita vez, que no final de 2013 a economia podia virar-se, e não é por mérito do Governo. Eu acho, aquilo que a Helena Garrido também dizia aqui outro dia, os portugueses viraram-se, têm-se virado, independentemente do que diz a Troika, constituem micro e pequenas empresas, startups, Presidente, a República disse qualquer coisa de parecido no discurso da noite passada. Eu disse, ouça, eu disse, mesmo que eu trabalhava com o Cavaco Silva, eu trabalhei com ele há sete anos, disse-me que não era cavaquista, só fui saco carneirista, até hoje. Mas sou insuspeito de, hoje em dia, morrer de amores pela figura política do Presidente da República. Mas eu gostei da intervenção dele ontem, é aquilo que eu ainda publiquei em Livremai, no bocado original, e sabe, deixe-me só sublinhar isto, sabe que dia hoje, a vida tem coisas engraçadas, nós completam-se, 34 anos sobre o dia em que saco carneiro tomou posse. Sabe o que é que ele falava no discurso do Primeiro-Ministro? A Constituição. E sabe com o que é que nós temos confrontados, outra vez, Constituição e Tribunal Constitucional? Já vamos à Constituição, até porque há uma frase de um artigo muito recente seu, que é, quanto mais o tempo passa, mais a culpa é do Parlamento, e eu gostava de entender melhor esta ideia. Só antes de fechar este capítulo do Presidente, foi ou não foi desconfortável para Pedro Passos Coelho, que ainda não quis assumir nenhum cenário possível em relação a esta opostroica que o Presidente da República ou tivesse feito no discurso daquela forma clara como fez, e que condições tem este Presidente, ou o que é que este momento nos diz sobre a capacidade de diálogo e de influência deste Presidente sobre todos os partidos, os que estão no Governo e os que estão na oposição? Ou seja, quando este Presidente pede consenso, ou pede diálogo, ou pede um compromisso nacional, que capacidade de influência e que ligação tem ele aos partidos? Pouca, vamos ver. Eu acho que o Presidente se perdeu ao longo deste mandato e meio na ideia que ele próprio tinha e tem de qual deve ser o papel do Presidente. O que devo dizer não é fácil no sistema do Governo português. Mas acho que depois de ramar de anos, que foi um ciclo, Mário Soares e Jorge Sampaio, Cavaco Silva entrou a querer ser mais parlamentarista. A meio, no final do primeiro mandato, pega-se com José Sócrates, ou vice-versa, ou os dois, e começa a intervir mais. Apanha depois, acaba a despedir José Sócrates, na prática do Parlamento, numa leitura, para mim, exagerada, dos poderes presidenciais, e entra o Governo da sua cor, digamos assim. E quando entra o Governo da sua cor, ele na prática hesitou durante uma série de tempos, se a ser um Presidente também à espera de falhar-se do Governo, não apoiar o Governo. Eu acho que Cavaco Silva tem aqui duas condicionantes que ele ontem observou muito na mensagem que seguiu. Primeiro, ele estava quase com o risco de acabar os dois mandatos zangado com toda a gente. Eu acho que ele optou nitidamente por acabar bem com a sua base natural de apoio. Segundo, se o Governo não tem margem externa com a Troika, o Presidente da República também não tem muita. E a Troika já deve ter se feito chegar a Belém várias vezes e dizer assim, olha, o senhor tem, é muito interessante o que diz, mas se é igual ao que diz, ao que diz António José Segura ou Jerónimo de Sousa, isto complica-se. Porque a vida é assim. as pessoas falam e a margem... E, portanto, Cavaco Silva teve que optar. E Cavaco Silva... Quer dizer, eu gostava que todos... Já lhe disse, mas eu tenho essa leitura do sistema de Governo que todos os Presidentes devem ser assim. Dizer mal dos Governos, apresentar alternativas devem ser as oposições, não os Presidentes da República. Portanto, esta leitura à portuguesa, vamos lá ver o que é que o Presidente diz, se ele deita abaixo o Governo, se contribui para deitar abaixo o Governo, se dificulta a vida ao Governo, eu acho errado. Outra coisa é o que Ana está a perguntar. E que eu lhe dou razão, ou que julgo que está em polícia na sua pergunta, e por isso disse que a parte mais complicada do discurso de Cavaco Silva era quando ele diz que vai ser um programa cautelar. Essa é uma área da competência do Governo. E há este tico dos Presidentes. Quer dizer, se o eleito se forar na Universidade do Direito, estão ali em Belém, ficam cheios de nervoso miudinho, têm sempre que meter a colher na sopa que compete ao Governo comer. E, portanto, quando o Presidente Tis vai ser um programa cautelar, corre dois riscos. Ou do Primeiro-Ministro ficar a burro-se e dizer, pronto, vou ter que fazer o Presidente Tis, ou então, do Primeiro-Ministro aparecer como Paulo Mandado, o Presidente, entre aspas, ou da realidade, o desmentir. O que eu, como já disse há pouco, não considero de todo improvável. É verdade, nós podemos chamar o programa cautelar a uma coisa muito ampla. Muito ampla, que pode limitar-se a uma garantia de crédito em caso de emergência, com um montante pequeno. Agora, eu estou a conversar com a União Europeia para dizer assim, não, 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 não. Portugal é livre de seguir o seu caminho. Veja, se as taxas de juros se comportarem na linha do que se comportaram hoje, e é um bom sinal, mas também vale o que vale. Mas em relação ao discurso do Presidente não foi uma má reação, mas também não foi só cá, foi em todas as economias da periferia, mas se as taxas de juros e eles seguirem este caminho, eu continuo a considerar provável que fiquemos fora de qualquer programa desse tipo. Que elas no fim do processo de ajustamento estejam na tabela que o Ministro Rui Machete devolou. Pois, atenção, se estiverem, eu isso não considero provável, admitem, pode, se não estou a dizer quem sou eu para saber se as taxas de juros evoluem ou não nesse sentido. Há uma coisa que garante que evoluiriam logo, é se os três partidos do arco da governabilidade chegassem ao entendimento sobre os grandes dossiês da política nacional. aí as taxas de juros venham para aí abaixo e aí o Presidente tem toda a razão. E isso é que eu tenho pena como português que eles não sejam capazes de fazer e dividem as culpas a igual. Não digo que a culpa é mais de António José Segura, outro de Paulo Portas. Aqui até ponho Paulo Portas um pouco fora do barco, ele com, pronto, o jeito que tem para isto tem às vezes aparecido como o grande conciliador. Mas de Paulo Portas e de António José Segura, na minha opinião, tem culpas repartidas nesta matéria. E se forem capazes de sentar à mesa e eu acho que eles têm mesmo essa obrigação, as taxas de juros vêm por aí abaixo salvo a algum motivo excepcional. E se vierem por aí abaixo os portugueses sofrem menos. Ora, se os portugueses sofrem menos se essas duas pessoas sentarem à mesa eu pergunto o que é que falta para sentarem à mesa? O que é que falta? Quer responder à sua pergunta? Eu acho que não falta nada. Eu acho que tem a obrigação de sentar. E se o Presidente ser aos portugueses falando com eles eu peço aos líderes dos maiores partidos e dos que subscreveram o Memo da Troika que se sentem não é lá nas sedes dos partidos é aqui em Belém. Aqui em Belém e que reúnem aqui o Presidente não tem que estar presente e não tem que ser o emissário do Presidente e que cheguem a um acordo e que façam isso por Portugal. Ora, se o povo passa menos só por essa razão como é que são capazes de não fazer? A ver, é que como é que eu digo eu às vezes penso costumo dizer que faltam aos senhores da Troika para não ser desagradável para mais ninguém. Conhecer um pouco o que passam às pessoas que sofrem neste país. Eu olho talvez também nas funções além da minha vida profissional mas de provedores da Santa Casa hoje em dia eu sei o que é que seria na área de Lisboa se não andasse a misericórdia outras instituições privadas aqui a correr determinadas situações. Tem tido o apoio do Governo do país? Tenho, mas é um apoio moral. Está a ver? Porque o financeiro tem que ser a Santa Casa e outras instituições privadas de solidariedade social. Ora, basta conhecer isso para dizer assim por amor de Deus eu não quero ser demagogo mas é isto. Se eles sentarem à mesa precisam de subir menos impostos de cortar menos nas pensões. O que é que falta para sentarem à mesa Santa Maria? Mas não é sentarem à mesa com telegrama para cá telegrama para lá é trabalharem juntos e chegarem a conclusões. É por isso que eu acho que o IRC foi bom. Toda a gente acha quase mas porquê? O principal e esses anos serviram para isso os portugueses que têm emprego e os que não têm durante estes dois anos deram um valor a ter trabalho como nunca tinham dado acho eu. É ou não é? E portanto o principal o IRC é que é que ajuda o acordo António José Segura esteve muito bem aí como os líderes partidos do governo estiveram a aumentar o investimento e a criar emprego o principal é criar emprego criar emprego criar emprego porque esse é que é o grande drama das pessoas há uma grande diferença em Portugal e eu vejo no dia a dia nas condições sociais de quem menos 10% mais 10% apesar de tudo tem trabalho tem emprego tem algum dinheiro daqueles que não têm nem trabalho nem subsídio de desemprego. E tendo em conta essa realidade concluída profissionalmente todos os dias como é que ouviu aquela frase do discurso do presidente que dizia apesar da redução dos padrões de bem-estar a liberdade e os direitos de cidadania não foram postos em casa? Eu diria que teria preferido ouvir a frase ao contrário não é como provedor é como cidadão português dizer a liberdade dizer apesar e não é apesar os padrões de bem-estar foram reduzidos ou ficar só por aí tudo isto tem custado uma redução significativa dos padrões de bem-estar e dignidade das pessoas e qualidade de vida das pessoas e dizer não obstante a liberdade tem continuado a funcionar pois está bem mas eu não vou recusar o presidente falta de sensibilidade social veja o presidente é uma pessoa com trajeto que é conhecido de origens humildes fez a vida a pulso como se costuma dizer ele conhece isso agora ele é muito às vezes é seco talvez 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 eu não diria assim mas o que é que eu lhe digo cada um tem o seu estilo cada um tem a sua maneira de ser não não posso também analisar em excesso porque para que é de um discurso que é do presidente agora eu não diria assim quem seriam as válvulas ou quem serão as válvulas de escape nos próximos nesta próxima fase em Portugal quem serão? minha tendência é responder as misericórdias as instituições de solidariedade social essas serão as válvulas de escape está dizendo o sistema político não eu acho que o sistema neste momento quer dizer válvula de escape tem que ser oposição na maneira como eu vejo está-me a perguntar se será o presidente da república vamos ver o presidente não tem que ser membro do governo com certeza que não agora o chefe de estado nunca pode falar contra o seu governo esta é a minha concepção do sistema político nunca pode falar contra o seu governo agora pode vetar pode vetar um diploma e dizer eu não estou de acordo eu acho que quando o presidente mandou o diploma para o Tribunal Constitucional sobre as pensões ele agiu com a convicção acho que ele fez bem e fundamentou de uma maneira até veemente agora eu não nego e percebo a sua perplexidade eu ouço muitas vezes e aqui os seus debates quando diz então mas isto não é contraditório com o que o presidente disse aqui há umas semanas ou agora vem dizer que não quer fiscalização nem preventiva nem sucessiva e nas pensões foi tão veemente diz-se aqui e noutros canais sem dúvida nenhuma mas quer dizer este é o ano da saída da troika e é por isso que eu quero dizer este ano por acaso há muita coisa temos eleições europeias Durão Barroso sai da Comissão Europeia completam-se 10 anos sobre a sua ida mas o principal do país é que a troika se pode ir embora quando eu falo aí reassumir a nossa soberania tanto quanto um Estado é soberano nos tempos de hoje e é por isso ouça eu estou na política vim a entrevistas destas acho eu há 20 anos ou 30 é capaz de olhar para mim não sei de ver andar no liceu ou na escola nessa altura e eu penso e Durão Barroso também há de pensar e outros António Costa já tem 50 e poucos isto é o falhanço de uma geração ou seja passou tanto tempo e o país está como está o país está pior em alguns aspectos do que estava nessa altura melhor em outros mas o país está sob intervenção externa está com soberania limitada isto para mim interiormente é um traje está a ver e portanto o que quer é que as pessoas assumam este ano isto é um desígnio nacional o mais quer dizer toda a gente diz ah o PS provavelmente ou quase certeza ganha as eleições em 2015 por isso é que eu lhe perguntava isto há pouco no início da nossa conversa disse que soube bem ontem ouvir a forma como o Presidente da República ia apontando sinais de cooperação que era positivo sim soube muito bem esteve a ouvir um economista em que acredita o âmbito da pergunta tinha a ver com isto a austeridade vai prosseguir estão a ser pedidos mais sacrifícios quem são os interlocutores do protesto se ele existir da contestação se ele existir o provável é de escape neste sentido considera que este discurso foi para todos os portugueses os que não têm emprego nem subsídio de desemprego não oh Ana mas deixa-me dizer eu também quando a vou ouvindo e quando você me convidou para esta entrevista eu pensei pela primeira vez não por causa do Mourinho mas por causa da substância eu vou me pegar com a Ana Lourenço não sei da agenda do Mourinho hoje não sei nada da agenda do Mourinho hoje não nem eu não faço ideia nenhuma mas porque eu acho por aquilo que vejo que está implícito nas suas perguntas eu acho que o presidente não tem que ser válvula nessa matéria pode dar voz mas não tem que tomar medidas que ponham em causa o governo não tem que criticar o governo se você disser assim mas deve no discurso falar deles está bem estou de acordo o chefe de estado representa todos os portugueses eu acho é que o presidente pode dizer assim esta foi mensagem de ano novo está bem mas então não esperem no 25 de abril no 10 de junho e no 5 de outubro que o presidente cada vez que fala chegue a roupa ou pelo ao governo está a ver o que eu digo porque não é para isso que existe um chefe de estado um presidente da república existe para motivar o governo e a oposição a serem tão bons quanto possível mas nunca para pôr em causa o seu governo em Inglaterra no Reino Unido fala-se como her majesty's government o governo de sua majestade seja ele trabalhista ou conservador não há mais nenhum país do mundo como eu digo França pronto falamos da situação atual onde o presidente fala contra governos em público sabe que não há mais nenhum país dessas democracias iguais à nossa onde haja fiscalização preventiva e nós falamos disto como se fosse uma coisa que bom ter fiscalização preventiva sabe de onde é que isto vem do segundo pacto tem a enfiar partidos e nós passamos a vida com isto quer dizer não há nenhum governo que consiga andar para diante como se dizia aqui também outro dia porque há sempre pronto ainda bem esses só devem ser valores de capo o Mário Nogueira o Manuel Carlos o Carlos Silva os líderes sindicais os dirigentes partidários da oposição isso é que é o sistema político a funcionar é por isso que eu lhe digo que eu gosto e eu gosto de como o sistema político está a funcionar neste momento o presidente não anda desculpa a tarefa com o governo a oposição fala contra o governo mas também faz consciências com o governo como no IRC mas é dura com o governo o Tribunal Constitucional decide contra o governo quando é preciso e tudo isso é respeitado mas não temos uma democracia de carnaval temos uma democracia funcional que é aquilo que eu pessoalmente defendo agora defendo a tal coisa que está no artigo que o parlamento muda o sistema político quer dizer eu não estou com isto a dizer que o sistema político é bom eu estou a dizer que nos mínimos funciona com correção nesta fase agora todos nós sabemos que o sistema político está empodrecido que temos que mudar o sistema eleitoral temos que diminuir o número de deputados que os deputados têm que ser eleitos um por cada círculo em parte e haver um círculo nacional uma série de medidas que há muito tempo nós sabemos podem melhorar a transparência do sistema político a ligação aos eleitores e que continuam sem ser concretizadas e quando a Assembleia neste momento tem poderes de revisão constitucional e não os exerce mas sabe porquê que eles não são exercidos porque os tais senhores não se sentam à mesa não chegam a acordo Cavaco Silva fez o acordo com António Guterres Marcelo Rebelo de Sousa fez acordo com Guterres Cavaco com Vitor Constância em 89 Balsemão fez com Mário Soares e reviram a Constituição então Passos de Escolha e António José Segura não são capazes de sentar porquê mas isto é só um problema de protagonistas não é também uma questão do tempo que vivemos quando o presidente diz ontem logo um país em tão grande crise é logo aqui que há tão grande dificuldade de entendimento mas é exatamente por isso caso não há pão todos ralham ninguém tem razão é mais difícil haver acordo ou não há pão e nos partidos isto reflete é mais fácil haver na Alemanha o dinheiro joga em abundância ou Santa Maria mas o acordo que o senhor está a defender este acordo de salvação nacional ao entendimento é uma coisa muito vaga para o futuro que nem sequer comprometeria resultados imediatos dos partidos não o que eu estou a defender e considero indispensável eu considero antipatriótico não haver um entendimento entre os pelo menos esses três partidos para o pós-troika eles têm obrigação aos portugueses assim no dia em que sair a troika nós asseguramos nos próximos anos isto, isto, isto não se toca isto pode ser tocado ganhe quem ganhe as eleições isto é para portugueses e para os investidores estrangeiros acho que isto é uma obrigação patriótica portanto o primeiro-ministro pode dizer assim ah mas eu dispenso o PS do programa cautelar bom mas do programa cautelar é uma coisa que ainda ninguém sabe ao certo quem é do que vai ser o Portugal pelo menos nos dois anos seguintes eu diria quatro na legislatura seguinte 2015-2019 ou seja o que é que os partidos podem governar Portugal se comprometem a não tocar eu acho que há coisas do Serviço Nacional de Saúde o essencial é intocável na educação eu por exemplo já tenho a posição muito pode ser privatizado na saúde já sou muito menos favorável mas pronto quem lidera os partidos são os outros senhores não sou eu isso é a minha opinião na área social o que é que transferimos para as misericórdias o que é quanto o que é que lhes damos responsabilidade por exemplo imagina em Lisboa nós contámos sem abrigo porque é que isto não é feito a nível nacional há pessoas julgam que o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa manda nas misericórdias todas não manda há um presidente da União das Misericórdias que é o doutor Manuel Lemos agora nós vamos fazer essa proposta a todos no país para que eu escrevi este ano um programa chamado Mãos Dadas para as misericórdias trabalhar em conjunto mas o que é que os governos estão dispostos de facto a passar para estas entidades e a pagar a eles está a ver o governo já fez alguma coisa aqui criou um fundo para as misericórdias se capitalizarem nas suas alturas mais difíceis mas há mais trabalho a fazer e este trabalho conjunto tem a ver com a contribuição extraordinária ou com os impostos não tem a ver estamos a falar de decisões muito setoriais o guião da reforma do Estado que Paulo Portas apresentou ao país era uma base de trabalho para um acordo desses eu qualquer uma eu pegava eu acho que o que Paulo Portas apresentou podem dizer assim é um trabalho jornalístico é uma lista de telefones é um catálogo de medidas é o que quiser é um que está feito eu pego eu pegaria eu se fosse líder da oposição dizia isso então deem cá António José Segura ganhou marcou pontos subiu quando fechou o acordo do IRC e não abdicou das suas convicções disse assim eu só assino se a maior parte dos benefícios forem para as pequenas e médias empresas foi ou não foi e foi ele que ficou com essa fama e merecida foi ele que se bateu pelas empresas mais pequenas e ganhou mais dimensão como líder do PS baixaram logo as vozes contas estatárias apesar de eu achar que não está fechado o sossego e a tranquilidade de António José Segura até às eleições legislativas eu acho que António Costa não vai ficar quieto eu aliás continuo convencido que António Costa não quer ser candidato presidencial e portanto António José Segura vai ter essa amassada até 2015 tenho esse feeling esse palpite que vamos ter essa agitação no interior do PS porque eu acho que António Costa está convencido e nisto é também uma questão de convicção que pode fazer bem a Portugal governando Portugal e portanto se ele de facto se mexer no interior do PS não sei o que vai dar mas a propósito dos acordos e consenso António José Segura ganha olha põe António Costa mais de lado quanto mais demonstrar que é capaz de fechar acordos à luz do interesse nacional e ao mesmo tempo ser duro no que tem que desmascarar no que tem que confrontar naquilo que tem de criticar os posicionamentos para as presidenciais vão influenciar o jogo político nos próximos tempos? mais para lá mais para o segundo semestre quer dizer com o primeiro dia do ano que foi ontem em 2014 abriram as pré-presidenciais que já vinham deitando alguns foguetes para o ano é o ano de campanha presidencial e legislativa mas este ano a partir do segundo semestre vai começar já eu continuo a ser daqueles não acredito que a António Costa vai ser é presidenciável? não eu não eu sou provodurável candidato a novo mandato na Santa Casa e sou já assumi gosto muito desse trabalho e na minha vida profissional nem permiti outra coisa eu quero é saber quem porque estou farta de passereles desfiles em passereles sem dizer o que é que querem cada um tem que dizer o que é que pensa do papel do presidente o que é que pensa do sistema político o que é que está disposto a defender a promover o que é que pensa eu que pensa Marcelo sei o que pensa António Costa sei mas de outros também tem que saber para poder escolher em conformidade mas devo dizer o facto de eu não ser eu defendo que vão à primeira volta tantos quantos sentirem condições de poderem ser bons presidentes da República à direita e à esquerda eu por mim continuo convencido Costa não vai que Marcelo com a certeza não vai mas esse é um feeling é um pressentimento eu continuo convencido que o quadro vai ser outro Drão Barroso vai? eu acho que Drão Barroso não sai de uma situação muito fácil de presidente da Comissão Europeia também não acredito acho que ele já deve ter percebido que não está em condições de ganhar as eleições e se ele não tiver a possibilidade de ganhar as eleições eu não acredito que ele seja candidato faz 10 anos que ele foi para presidente da Comissão Europeia e os portugueses este ano vão fazer especialmente o balanço se serviu para alguma coisa ali para presidente da Comissão Europeia ou não se foi útil para Portugal ou não e é este ano que esse balanço vai ser feito enfim eu não quero eu quero ser o último se me permita fazer o balanço por razões que há de compreender última pergunta tem a ver com a Santa Casa e com uma notícia que foi conhecida hoje com valores o aumento das apostas dos portugueses em jogos da Santa Casa em 1,6 mil milhões de euros a mais nos vários jogos que impacto é que isto tem na ação social da Santa Casa e ajude-nos a entender este fenómeno se é que o consegue explicar esse é o portanto aumentou para esse valor já o ano passado foi o maior volume de apostas sempre e este ano vai subir outra vez há várias explicações aquela ideia é porque há crise que as pessoas apostam mais os nossos estudos não o indicam isto é pró-cíclico a crise pode afastar até um pouco as pessoas que apostam normalmente da aposta nos jogos sociais achamos é que houve desvio de dois tipos de apostadores para as apostas a Santa Casa uns do jogo ilegal que o jogo da raspadinha conseguiu ir buscar e outros apostadores até se calhar às vezes em casinos e que não têm dinheiro para continuar a ir lá e que quiseram continuar a fazer apostas e que então escolheram jogos como aqueles que estão entregues à Santa Casa está bem pode haver pessoas que após a da crise dizem vou tentar a minha sorte a ver se me calho ao pé de meia ou super pé de meia da raspadinha não lhes conto que a raspadinha ajudou bastante a este salto mas quer dizer já o Euro Milhões tinha ajudado nós daqui a uns tempos vamos apresentar novas propostas de jogos ou uma nova proposta de grelha de jogos porque vamos nos adaptando atualizando mas a raspadinha aumentou bastante aumentou acima de 50% em relação ao ano passado já o ano passado tinha aumentado muito em volume de receitas só que a raspadinha imagina o Euro Milhões paga mais prémios superiores em relação à raspadinha paga 60% a raspadinha paga 40% portanto a Santa Casa não tem de receitas a mais este ano líquidas esse volume até porque é bom que os portugueses saibam das receitas do jogo 72% vai para o Estado para a cultura para a segurança para a saúde para a segurança social para a Santa Casa ficam 27,2% isso que nos vai permitir para o ano se Deus quiser é de facto concretizar o projeto que há 21 anos estava para ser feito um novo centro hospitalar em Passo de Arcos de uma nova casa de saúde em Lisboa para aqueles que não têm possibilidade de acesso à saúde de uma nova casa de apoio para quem fica ou tetraplégico ou paraplégico ou com mobilidade reduzida no campus de Alcoitão e portanto um projeto que um dia destes os vou convidar que vai transformar completamente a Mitra em Lisboa num centro de acolhimento de 24 horas por dia para os sem abrigo e com valências que lhes vão dar uma razão para subir em vez de uma razão para chorar que era estar naquele sítio isto na área metropolitana de Lisboa porque vamos apoiando aqui e ali outros projetos nomeadamente nos cuidados continuados e paliativos um pouco por todo o país à medida das nossas possibilidades é para isso que se vai jogando em Portugal é para isso há mais em jogo 70% de impostos não é? Jogamos sobretudo para os cofres do Estado criaram este imposto de 20% mas veja eu não refilei quando sou refilão sou mesmo porque antes de acharem as apostas mas não taxa é mais senão os apostadores deixam de apostar nós notamos isso um bocadinho mas pronto o que carregarem mais no IRS dos mais pobres portanto olha o calame disse mas mais não disse ainda o ministro Vitório Gaspar agora ficamos por aqui mas não podemos senão depois não temos dinheiro para correr ao que é que corremos eu já disse ao Estado e ao Governo várias vezes isto é um cobertor que não estica está pondo um lado como todos os outros como todos os outros já não dá para esticar mais o nosso tempo agradeço que tenha aceitado este convite obrigado fazemos agora uma pausa para intervalo na edição da noite eu espero por si até já e aí